Olá pessoal, trago aqui uma coisinha muito boa para vocês. Este livro, se vocês colocarem o código que está aí a aparecer, vocês têm 50% de desconto neste livro. Foi aqui uma combinação com a editora Cultura, que eu desde já agradeço. Portanto, vocês sabem que este livro é capaz de ser, não quer pôr muita pressão, o meu segundo, terceiro preferido de sempre do Holocausto, do Pinolela. Já sabem que eu adorei e assim, eu não sei quanto é que ele custa, sinceramente, mas 50% de desconto é muito bom. Portanto, já sabem, usem o código que está aí embaixo, está bem? E comprem, porque eu quase me atrevo a dizer, se não gostarem, eu própria vos devolvo o dinheiro, porque é impossível não dar 5 estrelas a este livro, é muito bom e eu espero que vocês gostem e que comprem o livrinho, está bem? E obrigada mais uma vez, Cultura Editora. Tchau! Legenda Adriana Zanotto